Luke Skywalker, Hulk e Leonardo DiCaprio incentivam jovens brasileiros a tirarem títulos... Veja bem, o Hulk tá verde pra política. É, não tente se meter não! Não, 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 não... Esse rapaz aí, ó, do fumo, o Luke Strike Walker... Esse talvez aí porque a nossa política está o ó... É o ó... Ele sabe o que faz, porque é Jedi. É o último também, né? Não, é o último. Então a gente dá um discórdio. Agora, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? É porque eu já estou a portuguesa, né? Você tá querendo vir pra cá? Tá querendo vir pra lá? Tá querendo vir pra lá? Vai morar em Iterói. É isso aí, isso aí. O que vocês acham que esse jovem mancebo deve se meter no nosso pão? Claro, claro. Ele já fez um filme que tem tudo a ver com a política, né? Não sabia qual é. Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz.